Aleluia, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer o pastor pela rica oportunidade, quero agradecer a Deus, porque nós, soldados de Cristo, nós temos que estar preparados, amém? Queridos, abram aí a Bíblia de vocês, em Isaías capítulo 43, o Senhor está aqui nessa noite, e Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração, amém? Isaías 43, o Senhor já tinha falado comigo nessa palavra, há uns dias atrás, e é tão de Deus, que Deus falou assim, filha, você vai ministrar essa palavra à minha igreja, e eu estudei um pouquinho essa palavra, e deixei aqui quietinha, eu falei, amém, Senhor, ou que seja a sua vontade, quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar aquilo que tu queres, Senhor, amém? Isaías 43, apenas nós vamos ler o versículo 1, 2 e 13, amém? Todos encontraram? Que diz assim, Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submigerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Versículo 13. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Vira pro teu irmão e diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Diz pro seu irmão nessa noite aí, Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir, pastor, Deus vai agir, amém? Podeis assentar, irmãos. Ô Jesus, aleluias. O texto qual lemos, faz parte de um contexto, aonde o profeta Isaías começa a fazer uma menção, que só Deus poderia resgatar Israel. Deus estava usando o profeta para recordar o seu povo a revelação do seu propósito. Porque Deus tem um propósito para cada um que está aqui nessa noite. Nos capítulos anteriores, a Bíblia vai revelar que o povo judeu havia negligenciado a Deus e com isso eles tiveram graves consequências. E o que é negligenciar a Deus? é você desobedecer, é você se afastar da presença de Deus. E o povo, nessa época, eles estavam passando por diversas perseguições. E eles estavam passando por um período muito caótico, pastor. Porque Deus requer da gente obediência, irmãos. e que nessa noite essa palavra tão pequena ela venha ser absorvida no seu coração. Obediência. E o povo, eles estavam fracos na fé. Porque as lutas, as diversidades eram muito grandes. mas a palavra revela que a bondade de Deus e a fidelidade de Deus se manifestou naquele momento apropriado, pastor. Ainda que nós negligenciamos a Deus, ainda que nós afastamos de Deus, ainda que nós desobedecemos a Deus, Deus é tão misericordioso que Ele vem, ainda com a sua bondade. Olha que coisa mais linda. Deus é perfeito. Deus é amor. Mas a palavra revela que Deus, Ele remove as nossas transgressões. Porque a sua fidelidade, ela é imontável. Diga aí pro teu irmão, a fidelidade de Deus é imontável. Olha que interessante. no capítulo 43, quando a gente inicia aqui a palavra, mas agora aqui, agora sim diz o Senhor, Deus declara a sua vontade de restaurar, libertar e curar. Porque Ele diz aqui, Ele te formou. Não temas porque eu te remi. Eu te escolhi. Deus escolheu você no ventre da madre. E Ele tem um propósito na sua vida. Não é em vão que você está aqui, amados. Não é em vão que você está servindo ao Senhor. E quando a gente vai observando a palavra de Deus, a gente vê que Deus, por mais que ainda sejamos falhos, Ele não deixa de agir em nosso favor. E nessa noite, eu creio que Deus está agindo. Na vida de cada um. Ainda que você esteja fraco, Ele te diz nessa noite, acalma-te. Fica tranquilo. Deus está trazendo um refrigério nessa noite para muitas almas aqui, pastor. Deus está trazendo um refrigério para muitos corações aqui. E chegaram aqui aflitos, chegaram aqui preocupados, às vezes triste, às vezes fraco, mas Deus está agindo. porque a gente do Deus que impedirá. E quando Deus diz assim, que te criou, é porque a nação de Israel era uma nação exclusiva, uma nação especial. Olha que coisa mais linda. Você é a nação de Israel. Você é especial para o Senhor Jesus. E ainda Ele diz aqui, eu te remite, chamei-te pelo teu nome, porque o seu povo foi comprado por um alto preço. Ele chamou pelo teu nome, porque Deus não trata. Cada um aqui como estranho não, pastor. Você tem uma identidade no céu. E você tem que tomar posse dessa identidade. Vocês são filhos, herdeiros e co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso não importa o tipo de problema que você esteja enfrentando, porque Deus prometeu estar sempre conosco para nos socorrer. Ele é capaz de nos fortalecer em situações desesperadoras. Eu fico imaginando aquele povo no desespero, porque a fé deles estava muito fraca. por isso, amados, que nós viemos ter temor de Deus e tremor. Os dias são maus. Nós temos que buscar o Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus quer uma intimidade com cada um. Porque a igreja somos nós. o Senhor quer contemplar a sua adoração. O Senhor quer contemplar a sua fidelidade, irmãos. E lá no versículo 5, ele reforça de que está com o seu povo. Talvez você entrou aqui fraco, mas vai sair daqui renovado, renovada, vai sair daqui restaurado, restaurada. porque se você entrou aqui triste, você vai sair daqui hoje alegre. Porque Deus está agindo a seu favor. E eu fico imaginando Deus quando ele começou a olhar ali a face da terra e percebeu que o povo de Israel, eles não estavam compreendendo que ele tinha o domínio, o poder e o controle de todas as coisas. Deus está no controle, irmãos. não importa a situação, Deus está no controle, Deus está no comando. Porque aquilo que você pensava que ia dar errado, a partir de hoje vai dar certo. Ele vai agir. Não é a fofoca, não é a calúnia, não é a porta fechada, não é a doença, não é o vício, não é o homem que vai impedir o Deus agir na sua vida. Vira para o teu irmão e diz assim, Deus vai agir. Deus está agindo. Porque ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz e fará por nós. Ninguém, irmãos. Ainda que o homem tentem impedir, ainda que os nossos inimigos se levantem, mas nada, nada pode impedir o agir de Deus. no versículo 2, ele diz que quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele garante que não iremos nos afogar. E o que que quer dizer essa palavra? Para o meu e para o seu coração. Ainda que as lutas venham insistirem em permanecerem, nós não ficaremos nas lutas, nós passaremos pelas lutas. Deus está garantindo uma promessa para mim e para você. Filho, a diversidade está grande, a luta está grande, mas você vai passar, eu estou contigo, você não vai permanecer nessa luta, você vai passar por ela. E quando você terminar nessa luta, eu te darei a bonança, eu te darei a vitória. não se desesperem, amados, porque Deus está agindo ao nosso favor, sempre Ele está agindo, sempre Ele está dando livramento, irmãos, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele não falha, Ele é um Deus todo poderoso. Os seus olhos percorrem sobre toda a terra, irmãos, porque Ele não abre mão de você, Ele te resgatou, Ele te criou, Ele já te conhecia. E Ele te diz nessa noite, filho, filha, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Não importa, irmãos, o que cada um esteja passando, Deus vai agir ao seu favor. A vitória, ela vai chegar no momento certo, porque a palavra de Deus fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para a gente passar lutas, mas há um tempo também para a gente termos a nossa vitória para testemunhar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Vira para o teu irmão, diz, Deus vai agir, Deus está agindo ao nosso favor, aleluias, Ele está aqui, irmãos. eu quero te dizer nessa noite que o Senhor diz que a sua causa está nas mãos dEle, a sua família está nas mãos dEle, o seu ministério está nas mãos dEle, o teu emprego está nas mãos dEle, o teu negócio está nas mãos dEle, porque Ele te diz nessa noite, eu vou exaltar, eu vou honrar, e você irá testificar aquilo que Deus irá fazer na sua vida, porque eu creio, irmãos, por mais que haja tantas adversidades, lutas, eu creio que Deus está estabelecendo um novo tempo, porque agindo Ele que impedirá irmãos, olha o que Ele diz, curando eu que impedirá, honrando eu que impedirá, libertando eu que impedirá, restaurando eu que impedirá, exaltando eu que impedirá, abrindo a porta que impedirá, não importa irmãos, as suas falhas, Deus te trouxe aqui nessa noite, para te dizer que tu és escolhido, que tu és escolhida do Senhor, Ele não desistiu de você, porque Ele está agindo ao nosso favor, se Ele falou, eu vou fazer, Ele vai fazer, e hoje Deus está produzindo nessa noite, cura aqui neste lugar, Deus está produzindo restauração neste lugar, Deus está produzindo alegria neste lugar, Deus está produzindo sonhos neste lugar, Deus está produzindo paz neste lugar, Deus está produzindo irmãos, aquilo que Ele te prometeu, Ele prometeu, porque Ele vai cumprir, fiquem de pé nessa noite, aleluias, Deus está agindo, Deus está agindo nessa noite, pastor, muitos corações tristes aqui nessa noite, muitos corações desacreditados, muitos corações que não acreditam mais nos seus sonhos, muitos corações com a fé abalada, mas Deus está agindo nessa noite, Deus está produzindo cura, Ele vai curar muitas pessoas aqui nessa noite, porque a palavra diz, que se tu tiveres fé como grão de mostarda, Ele vai honrar, não importa, se os seus sonhos não foram concretizados, mas o Senhor te diz nessa noite, eu estou agindo, eu não esqueci de ti, eu vou cumprir todas as promessas a qual eu falei para cada um aqui, Deus tem um propósito, Deus te resgatou, porque só Ele que resgata o seu povo, e Ele está aqui para resgatar cada um, não importa a situação, não importa a preocupação, Ele está aqui para te livrar, para te curar, para restaurar, para concretizar aquilo que Ele te prometeu nessa noite, fecha seus olhos nessa noite, vamos orar, aleluias, rasga o seu coração na presença do Senhor, oh cheira balabalass, e balabalass, o Espírito Santo de Deus está aqui, rasga o seu coração na presença do Senhor, Ele te chamou, tu és filho amado, tu és filho amado, Ele não se esqueceu de ti, ainda que a figueira não floresça, mas você vai se alegrar na presença do Senhor, ainda que os lugares estejam secos, mas Deus vai brotar semente, e elas vão crescer, e vão se tornar como árvores frutíferas, oh aleluias, você é especial, o Senhor é contigo, o Senhor não esqueceu de ti, fale com o Senhor nessa noite, adora o Senhor nessa noite, você é filho, você é filho especial do Senhor, Ele pagou um preço alto na cruz do Calvário por ti, tu és filho herdeiro e cordeiro do Senhor, você tem uma identidade, você é princesa do Senhor, você é príncipe do Senhor, o Senhor está aqui neste lugar, fala com Ele, oh Senhor Jesus, nós estamos aqui Pai, sedentos de ti Senhor, tu és maravilhoso Pai, tu és grande, oh Jesus, que nessa noite, vidas venham ser curadas Pai, vidas venham ser libertas Senhor, traga alegria para o coração do seu povo Jesus, ainda que as coisas estejam difíceis Pai, nos ajuda Senhor, nos dias difíceis Senhor, porque os dias são maus, mas tu és aquele que nos promete dar vitória Senhor, tu és aquele que promete abrir as portas e ninguém fechar, tu és aquele que opera os milagres e ninguém pode impedir o teu agir Senhor, ninguém Senhor Oh Jesus fala caldo ao coração nessa noite Senhor que nós possamos sair daqui sarados Senhor traga um refrigério Senhor pra cada vida pra cada coração traga o próximo Senhor traga a cura Jesus traga alegria Jesus que a partir de hoje Deus tu venha trazer novos tempos para o teu povo Jesus porque tu és aquele que não se esqueceu do teu povo Jesus tu és fiel Jesus tu és aquele que nunca falha meu Deus oh Jesus aleluia nós te louvamos pai nós te demos graça Senhor nós te adoramos Senhor pelo que tu és Senhor eu te louvo Jesus e te agradeço Deus aleluia dê uma salva de palmas para o Senhor aleluia eu agradeço minha oportunidade pastor em nome de Jesus to Obrigado.